E aí pessoal, mais uma jogabilidade StarCraft 2 com o Tyrus Level 9 no mapa Mist Opportunities ou Opportunidades Nebulasas. É um mapa que eu gosto bastante de jogar, pois é um... ele tem assim... ele demora para ser finalizado. Então é um ótimo mapa para você testar bem o personagem, fazer todos os upgrades necessários. Então é ótimo, tanto para você desenvolver o personagem, tanto para você testar todas as funcionalidades. Então com o Tyrus no Level 9 eu acho que a gente teve alguns upgrades. Por exemplo, Firebat acho que destravou um especial dele, que eu também vou estar mostrando para vocês. Eu vou dar uma testada no Firebat e também em outros heróis. Mas o que que vem a mais no Firebat? Ele solta uma... um óleo em cima de... acho que geralmente em estruturas. E não em unidades, né? E a estrutura ali começa a pegar fogo, né? Fica... É, meio que ele... é... Joga... Joga... Uma gosma assim, meio que... Incendia muito mais. Então... Acaba causando uma destruição um pouco maior. Mas vocês sabem que eu não gosto muito de Firebat, porque... É um que precisa... Atacar assim, de proximidade. Então se a proximidade ele acaba morrendo com muita facilidade. Então eu vou fazendo aqui alguns upgrades, né? Para... Para os heróis. Esse aqui ele... Aumenta a partir de Detector em 3, 3 heróis. E tem um último herói assim, destravado, que eu não lembro o que que era. Se eu não me engano eu acho que era um... Bom, não estou lembrado, gente. Mas se eu lembrar eu... Eu comento. Aí eu vou fazendo aqui o... As estruturas para destravar todos os personagens. E já temos aqui o Tyrus. Então tá vindo um ataque, então acho que eu vou conseguir segurar de boas. O segundo herói vocês sabem que eu posso comprar por 500 de mineral. Então... É um pequeno upgrade que a gente teve. Ai caramba. Que liga-se granada à toa. Mas não é comum assim... Desde o início... Ter ataque. Minha cria-se granada à toa. Minha cria-se granada. Eu vou parar do ar. Eu vou eliminar aqui... Na humanidade... A humanidade chegou para mim... Valente o ato. Mas por favor. Minha bot está na parte da defesa, depois que ele começa a voltar, eu foco na minha base secundária. Então eu já fiz quase todas as estruturas possíveis. Oh, isso é ótimo. O inimigo está indo para minhas botas. Eu sabia que eu deveria colocar mais turrets nesses coisas. Vou soltar aqui uma granada. Nossa, matou todos. Matou todos de primeira. Nós já fizemos aqui a nave de transporte. Já vou focar aqui no... Eu já vou fazendo o centro de comando. Porque vocês sabem que o centro de comando... Opa, opa. Ah, eu esqueci que a nova tinha usado a habilidade de explosão. Então, o centro de comando, você sabe que ele pode voar e ir para qualquer localidade. Então, eu vou fazer isso aqui. Esse é uma das vantagens do Terran, né? Assim eu consigo economizar muito tempo. Para você poder economizar muito mais, o que você pode fazer? No seu centro de comando principal, você vai fazendo Svice adicional. E quando concluir as obras do centro de comando secundário, você manda todos Svice para lá. Então, vai estar economizando muito tempo na evolução do personagem, tanto na entrada de recursos. Então, fica essa dica. E não me perguntar como eu sei o que é. Eu só faço. Svice pronta. E já temos o slot para comprar o próximo herói. Sim, sim. Não perder minhas tempo. Sim, sim. Comando Vou pousar bem aqui Eu sou um homem ruim Passe o caminho Os botes estão em seu caminho, comandantes Por favor, deixe os pequenos de problemas. Estão prontos. Eles estão vindo depois dos meus botões. Quem derrubou eles, comandantes? O que é que precisa. Mano, ele tem que fazer o que um homem tem que fazer. E por favor, comandantes. Muito bom trabalho, hein? Não se preocupe. Ainda melhor enviar alguns tipos de bagas. Os CD são prontos. Não me provoque. Aí o próximo eu vou comprar aqui o Marauder. O cara já comprou tanto? Pô louco! Você não pode se fixar, estúpido. O tanque do Terezin está cheio! Minha batida vai fazer uma retornada. Eu vou pegar o Terezin. Deixar o Terezin. Deixar o Terezin. Deixar o Terezin. Você pode deixar o Terezin se puder, comandos. Sim, general. Eu não ouvi uma palavra mágica. Deixar o Terezin. Qualquer que precisa. As companhias vêm para a nossa base. E você não vai ficar muito feliz. Boa notícia, comandos. Minhas botas me trouxeram a Terezin. Bem, é boa notícia para mim. Eu gostei. Deixar o Terezin. Deixar o Terezin. Nosso inimigos são atacados. Deixar o Terezin. Ah... Parece que estamos fazendo progress. É que vai levar mais a Terezin. É mais mais do que isso para terminar o meu... ...esquareiro. Bem, é certo. A atividade de seismic detectada, isso só pode significar uma coisa... HAHA! Mais geysers! Ainda com dois heróis... Não provoque-me. Eu não ouviu nenhuma palavra mágica. A man tem que fazer o que a man tem que fazer. Eu acho que eu vou avançar aqui. O inimigo claramente tenta atacar meus bots. Não, 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 não deixe-los fazer isso. Acumprei o Sirius. Não, não, não deixe-los fazer isso. Acumprei o Sirius. Minus bots estão tomando dano! Terrible, terrible dano! Não, não, não. Minus bots estão tomando dano! Terrible, terrible dano! Minus bots estão tomando dano! Minus bots estão tomando dano! Mas, uma pequena base aqui, então vamos destruir. Minus bots estão tomando dano! Todos no navio, vá! 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 Como você pode me ouvir? Nossos alíos estão sendo atacados. Você não pode se fixar, estúpido. Acupeça-se! Aqui tem a nave de transporte. Olha como o negócio ajuda pra caramba. O negócio é muito bom. Gastei o especial à toa. Ah, já sei. Agora eu posso fazer mais nave de transporte. Consigo fazer três. Então aquele período de cooldown vai ser muito mais baixo. Eu posso usar três vezes em vez de um. Então, cara, vai melhorar muito a mobilidade do Kairos. Eu consigo tanto avançar quanto me defender. Então vai ser muito bom isso aí. E é uma nave de transporte médico. Então quer dizer que quando você entra e sai, você já sai meio que curado. Então já vai assim 100% da sua vida. Então, pô, isso aqui ajuda muito. Então foi um belo de um upgrade. Vamos fazer aqui a língua da arma. Então é você saber usar os especiais de cada herói no momento certo. Certificação de Aparar de Tindrinho. No objetivo, em frente, atingirei a arma. Então esse jogo no órgão está no coa. No objetivo, em frente, atingirei a arma. No objetivo, em frente, atingirei o seu cartão em frente. No objetivo, em frente, atingirei o seu cartão em frente. Os ataques, atingirei os peixes, atingirei o seu cartão. Um homem tem que fazer o que um homem tem que fazer. Hum, isso é incrível! Bem-vindo de volta! Eu te esqueci muito! E coletando o Terazine no seu coração. Eu tenho apenas uma metade do que eu preciso. Também. Os pesquisadores estão sendo derrubados pelo Terazine. Você acha que o tempo está livre? Ou... O que você quer dizer? 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 E se você quer dizer que você quer dizer? Não é um problema. O que você quer dizer? O que você quer dizer? Obrigado, comandadores! Bem, eu quero dizer! Um pouco! Você quer dizer que você está fazendo? Estou aqui. Estou falando aqui. Tem um pouco de... Deve ser uma emergência. O que? O que? O que? Eu, 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 eu... Eu, 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 eu... Acredito pra vocês, alguns elementos que eu faço antes, Os inimigos estão indo para minhas botas! Um monte de loucos! Os inimigos estão sendo atacados. Os inimigos estão sendo atacados. Os inimigos estão sendo atacados. Então, vai ser uma das primeiras a morrer. Entendido. Quando dá o comando de ataque, não é pra ficar muito na frente. Tem que ficar recuado, velho. Ei, ei, eles ataquem meus botões! Comandantes! O homem tem um atalho. Eu não posso construir aqui. O homem tem um atalho. O Griffin está pronto para mim. As forças inimigas têm convergido na minha botão! Todos saem lá! Os botões estão indo para casa. Eu estava pensando em trocar a médica pelo Firebat. Há um monte de pão na pão. Não tem porquê. O próprio Marauder, ele já vem com aquele healing também. Então, teoricamente... Tudo bem, ele não tem uma... Uma... Efetividade melhor do que da... Da médica. Mas é que... Ele tem... Tem healing. Então... Não... 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 Não tem tanta... Tanta... Tanta vantagem. Um homem tem que fazer o que um homem tem que fazer. O que é feito para durar para sempre e sendo destruído? Meu botão, claro! Claro! As forças hostiles estão em zero e entrar na nossa base. Tenha cuidado! Seja bem! Seja bem! Seja bem! Seja bem! Seja bem! Seja bem! Eu não posso construir aqui! Seja bem! Seja bem! Seja bem! Vamos fazer mais uma patrulha para ver se tem algum remanescente. Aí já fizemos quase todos os upgrades. Não tem mais upgrade para fazer. É lógico que no level 15 vai destravar os outros upgrades. Então... Por enquanto... Eu já masterizei quase tudo que tinha. Já estou bem forte. Vocês podem ver lá em cima onde tem o personagem aparecem algumas barras. Um, dois e três. Três de cada. É porque eles ainda não... Ainda não destravaram o último upgrade de cada personagem. Que só vai acontecer quando eu masterizar o personagem. Então se destravar o quarto upgrade de cada... De cada herói... Aí sim que os caras vão ficar fortes pra caralho, né? Ah, já terminou assim praticamente aqui a missão. É só fazer a escorta dessa última onda e já terminamos aqui o... A gameplay. Um homem tem que fazer o que um homem tem que fazer. Estas são os últimos dos geysers. Os últimos deles. Todos mesmos nos depths do espaço. E aí... Eu sei que geralmente eles desolvam por aqui. Então... Se vier eu já... Já aproveita eu... Eu mato. Um homem tem que fazer o que um homem tem que fazer. Vai morrer. Vai morrer. Tá achando que tem base que não foi destruída. É... Falei. Falei. Um homem tem que fazer o que um homem tem que fazer, ok, armchair, general. Eu construí essas botas, eu mesmo, em uma cave, com uma caixa de sacos, então eu apreciaria se eles vieram em casa. Cara, é muito legal. Esse upgrade valeu muito a pena, pois o tempo de cooldown era um pouco alto. Você tinha que esperar muito tempo para poder usar a nave novamente. Então o fato de você poder usar três vezes vai ser muito útil. E fora que quando você masteriza o personagem, você consegue reduzir também esse tempo de cooldown ainda mais. Então, nossa, você pode usar e abusar. Comandante, os inimigos estão comendo minha bocha para tal noite! Vim... Eu adorando a minha bomba nuclear. Vim... Ah, isso é uma derrota séria. Skitty, guarda o caminho! Eu te entendi! Você tem que ser uma emergência. Eu vou cuidar disso. Isso é uma derrota séria. Não foi nada assim tão difícil. Eu não posso construir aqui. Corre o caminho. Estes caras estão empurrando minhas botas em pedaços. Eu realmente não quero pegar depois deles. O que é que precisa. Os botas estão reclamando agora. Eu posso sempre cantar para fazer isso. E como algumas pessoas... Eu acredito que seja um dos mapas fáceis. Eu acho que no Hard... Ou geralmente em alguns Mutations... Aí sim que vai ficar bem difícil. Teve uns que... Vocês viram que... Eu não estava conseguindo dar conta. Mesmo com a Zagara. Eu acho que foi em alguns Mutations. Mas em... Se for assim... Level normal. Dificuldade normal. Você consegue fazer tranquilamente. E o lado que temos almoço. Eu acho que é um doido. A grande problema. É um doido. É um dos desenho. Ó... É um dos desenho. Do nada. Está forte aqui. Aê! Um dos desenho. Aquece. Deu uma risada porque O Ghost soltou a bomba nuclear Quanta violência, mano Bom, já terminamos aqui Último Como o bot está chegando aqui na base Vou usar aqui o especial Pra assistir essa cena aqui Good Game É basicamente isso Espero que vocês gostem dessa jogabilidade Deixe seu like, comentem e compartilhem E se inscrevam no canal Valeu! O que você acha que você está gravando? O que você acha que você está gravando? Como o que você está gravando? Eu acho que eu estou gravando Está fechando Está tudo bem, eu me errei Mas, sério, vamos sair daqui Não, 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 não.